O Pão de Cruzado O Pão de Cruzado O Pão de Cruzado O Pão de Cruzado Fora cabra mentiroso Não diga isso, agente sensato e rosto Não dá um onde cruzado Fora cabra mentiroso Não diga isso, agente sensato e rosto Não dá um onde cruzado Fora cabra mentiroso Todo corroque esse cara foi no norte Teve briga e teve morte E é isso que me admira Tudo é mentira Desse sujeito filinca Porque de faca na cica Ninguém dança em Guarabira Não diga isso É rico, ser catiroso Não vou, não me cruzado Por um cabra mentiroso Não diga isso É rico, ser catiroso Não vou, não me cruzado Por um cabra mentiroso Tudo é mentira Desse cavalo de Troia Pois bem sabe este pinóia Que nós vida é gente boa Por coisa toa Não se mata uma lacalha Mas um cabra desta laia Quem matá-lo, Deus perdoa Não diga isso É rico, ser catiroso Não vou, não me cruzado Por um cabra mentiroso Não diga isso É rico, ser catiroso Não vou, não me cruzado Por um cabra mentiroso Não diga isso É rico, ser catiroso Não vou, não me cruzado Por um cabra mentiroso Não diga isso É rico, ser catiroso Não vou, não me cruzado Por um cabra mentiroso Não diga isso É rico, ser catiroso Não vou, não me cruzado Tem um cabra de ovo Não me dá isso, Larissa Tem um cabra de louco Não me dá isso, Larissa